O hospital referral Covalim registra bebê Atos Lima Lima não no Resin Lima, mas que morrem durante fulhã em janeiro, ou novembro. Diretor do hospital referral Covalim, José Pereira, informa bebê Atos Lima Lima não no Resin Lima não morre no hospital, não é atosida por não no Resin Todo, não se operar se cesariana não registra os casos mortais, na insia durante período né e na inserua de beijão tratamento espetar rafa alcova lima a moto grigão ida atos rua mais consulta e da hospital de ferrari total seriam durados e ainda não é concluído mora se será o valor mais parte agora eleva total O hospital do Hospital de Alcova Lima não acrescenta, mas que o hospital do Hospital de Alcova Lima não é médico, se o serviço de situação covid-19 não resenha, via atividade de rotina hospital continua ao normal. Carly Trudez Reis, Bayer Tetele.